Música Você tem a burrice de um brasileiro comum ou por ser ascendente de... De asiático você é um pouco mais inteligente. Eu não sei, sabe por que? Isso aí tem muito a ver com o cérebro obsidiático. É, como é que se fala? É cérebro... Algum negócio, psiqui... Psiquiático, né? Eu não sei. Porque o que define o que a pessoa é ou não é o... Tipo, tem um cérebro psiquiático que define se a pessoa é louca ou não. Ô, nobre, é... É, no scope, trickshot aqui. Nossa! Eu vou chamar a atenção dele e você mata, beleza? É, não vai. Tá aparecendo a bomba, né? No buraco, buraco, buraco. Olha a Bruna! Que que? Eu não me deixou a tira, não me deixou a tira, não me deixou a tira. Cláudio, cláudio, cláudio. Oh, mamou. Mamou. Eu estou blind. Espera, galera. Mamaro. Eu estou atrás, B. Como estão indo atrás? Puxa, puxa, puxa. Oh, B1. Mamou, mamou. Uma mais, uma mais, uma mais. É... Puxa, 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 puxa. Ok, ok. Tá com o tiro do negócio. Oh, meu Deus! Uuuuh! É claro que eu quero. Eu queria... Eu queria que o Lidinho biesse aqui na minha casa também, né? Vem na minha casa, faz o que... Eu quero tudo, não tenho nada. Ele deu uma volta atrás de tu. Vai abrir pra você, Fê, na base. Tá na piscina, em cima da piscina ali. Não, o cachorro. Que é isso? Que é isso? Que galinha é essa, Brasil? Moleque, eu achei que era um rato. Tinha uma galinha no patinete ali. Boa, embaixo. Boa, né? Ali embaixo, embaixo, embaixo. Oi? Liminha pesquisa tigresa VIP fotos. Ela é uma boa pessoa que faz as crianças felizes. Você vai gostar demais. Tigresa VIP fotos. Deixa eu ver aqui. Que isso, Lorenezando? Estou tentando conhecer nosso amigo Lima. Liminha, taxa L. Tá dizendo que vou te sequestrar. Não, que isso? Ah, não. Tá banido. Bane ele. Bane ele. Bane ele. Ah, tá banido, meu. Aumenta o preço das mensagens, Liminha. Ah, dá um ban. Cadê? Quem que é ele? Ah, tá banido. Que que é isso, meu? Não é nada. Ah, tá banido. Tá banido. Tá banido. Tá banido. Tá banido. E ele está indo para o Flank, ele está indo para o Longhouse agora. Eles estão esperando para isso, mas não importa, ele ainda está indo para o Flank. E, meanwhile, dois mais estão indo para o Flank. Isso é um problema para o Sprout. Eles não podem ganhar esses duels no Pistol. O bomb está agora em cima, então eles vão ter que ir para recuperar. Degster, ele vai conseguir em fazer isso. Ele tem uma Flash para poder ir para o Pequeno e recuperar. É o que eles vão usar ele para. Eles vão pressar, eles vão para o Backout. Oh, blindado, não importa. Degster ainda está uma outra, e ele é o último que survive. Ele vai ter 3 kills para o nome dele, isso vai ser o Ace. Ele tem ele! Degster, um Pistol Ace para ganhar isso! Maricela, não é? Não sei. O que é isso? Cheat, ele tem um cara. Ele tem um cara de cheat. É, pelo visto eu falar que você é ruim no CS não adiantou Mas mesmo assim eu preciso te mostrar o Guia Global Um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no Global ou até mesmo no nível Pro Player O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Felps, Cagatecs e muito mais E agora também possui aulas com um psicólogo pra você mudar a sua mentalidade no jogo Sai da mochila? Acesse já pelo link da descrição Vamos supor que a gente é um time que joga bastante batendo rampa da Vertigo Mas em algum momento, em algum jogo, a gente vai ter alguém que... Alguém que vai... alguma equipe que vai conseguir dominar a nossa... Ah, vai dominar a rampa da Vertigo E a gente vai ter que saber jogar recuado Então se a gente passar por esse treino dessa primeira até quarta-feira Batendo muito rampa e dando muito bom Provavelmente um dos objetivos do treino vai ser que a gente treine Dois, três rounds Obrigatoriamente a gente precisa recuar da rampa Ou precisa jogar mais recuado Isso é uma coisa que a gente gosta de fazer Pra que a gente treine balanceado quando precisar mudar alguma coisa É óbvio que a gente sabe que o nosso estilo vai ser um, né? Mas a gente tenta se preparar pra outra... Pra outro tipo de treino Então esse é o tipo de treino objetivo, né? Aqui, eu já tenho a informação de um Tô fazendo igual o Simplo Ele tá comigo aqui Eu tô igual o Simplo Ó, ele tá aqui, ó Ele vai tentar te matar Opera ele, lindinho, opera ele Que ele acha que ele vai operar, tá ligado? Opera, opera ele Que ele acha que ele vai operar Te vira, lindinho Te vira, lindinho Mata Atrás de Dom Bruna Atrás... Que isso, véi? Meu Deus, Bruna Mamou, mamou Mamou, mamou Galera, entrou o A Eu tô dentro do palácio, tá? Tô indo Podem ter feito tudo aí Cabecinha Eles podem virar B aí? Acho que improvável Acho que o estilo não pegou, véi Se jogar fogo, eu smoco, Liminha Fica em paz Eu acho que eu tenho Ah, Bruna, avançou o tapete Não tem nada B, tá certo? Eu não vou dar clear, não vou dar clear rápido, tá? Putz, eu... Aí, aí A gente tem Foi mal, Liminha Demorei pra pegar Olha a faquinha Olha a faquinha Que o BT Diz que me emprestou, né, galera? Mas vamos ver quanto tempo A gente consegue ficar com ela Às vezes o BT esquece, né? Daqui uma semana Acho que o BT esquece Que isso? Ah, os caras estão cheatados, véi Tá de foguete, véi Nossa, os caras estavam de foguete, véi 20 kills, mano Mas ele caiu no meu Eu fui lá e excluí, né? Foi o last pick Escolhemos o cara O cara vai e faz um 5,20, véi 5 barra 20, véi 5 barra... Ô, mano 5... Ô, gente Gente, você não precisa ser bom Pra matar 5 Você não precisa ser bom É só você esconder Mano, aqui, ó Tem uma parede Uma parede Os caras passam aqui, ó É só você ficar aqui, ó Que você mata mais um Mas o cara quer ficar aqui, ó Mata 5 o jogo inteiro Mano, eu vou infartar Minha primeira do dia Só aí não, pô 5 kills, véi D, você tá bom? B Não, 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 não Eu vou infartar Eu vou infartar Ok, eu vou infartar Smoked deep, CT Smoked ruins Smoked ruins Eu vou flash pra você Sim, flash, quando Flash Ah... 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 Long, long, long Charred, charred, charred Ah, shit... Ah, eu sabia o que ia acontecer, mano Eu sabia o que ia acontecer, velho A gente foi mais do que a gente tinha Fallen é ótimo, né? Lindinho Lindinho Teve... Lindinho, velho Lindinho no dia do teste Não deu pra ele jogar, tá ligado? Hello Hello Hello, Honda Can you play long? Yes, of course Onde que é long? Wait, I... Onde que é long? Ok Long, long? Long, long? Buzzing 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 Cego, cego pra caralho Buzzing Mordi Buzzing Ah, que cheguei essa? Nossa Mordi Buzzing Buzzing Se tivesse sido Se ct Esses pancos da Tioni Que isso? Que isso? Que isso, Mordi Que isso? Hello With them having no kit With them not having a smoker And he needs to make work with But somehow they make it happen Straight up headshots is all they need apparently But the hat Gets a cough All him back on B Didn't expect Xander to be Man enough to run straight through the flames But he is And it's Well, it's given them so much ground at this point A great trade on towards Dennis as well And I believe they're gonna get the bomb down There is a player here trying to stop it And okay It was apparently too ambitious for Sirson to try and get that planted But Xander He just keeps on going Maybe even the ace Is it? The dink has come in One more bullet There it is from Xander What a round A vida é essa Então só começa Minimiza a pressa Encontrando o que resta Fuga do que cego Correndo a léguas Flavia expressa Então nem me espera Leva pro melhor O que aconteceu Eu tô maior Após erros meus Pelo meu suor De quem não esqueceu Que mesmo só Ainda sou mais eu Saindo do bril Nova... Ainda sou mais eu